Festas e Eventos TV, um oferecimento de Mr. Spencer, conheça a nova coleção de vestidos para festas, 30266668 Feijoada, Jorge Aragão, tudo de bom. Vamos ver como é que foi essa matéria. O samba é o ritmo que se transformou na identidade brasileira e Campo Grande pôde ter um dos maiores intérpretes desse estilo no Missa Bar. Música Contemplado pela voz e composições emocionantes, o sambista Jorge Aragão fez o público sambar e se divertir com suas canções. Música Para parecer um dia ainda mais brasileiro, os convidados puderam desfrutar de uma saborosa feijoada e teve gente que adorou a combinação. A feijoada junto com o pagode sempre é legal, não tem como não negar isso. Música Com batuques que fazem o pessoal aproveitar e dançar, o samba mostra que não tem idade. E assim, foi formado um aconchegante espaço para reunir os apreciadores de uma boa música. Música Vamos fraternizar com os amigos, trazer a família, é um ambiente até familiar, dá pra vir da família aqui, tudo é um ambiente bem agradável mesmo, bem saudável e tal, coisa legal, bacana mesmo. Música Uma ideia que deu certo e contou com a presença de muita gente bonita. Eu só tenho a agradecer o pessoal de Campo Grande que compareceu, confesso a vocês que na hora da chuva eu fiquei um pouco com medo, mas graças a Deus superou as expectativas. Música O Missa bate ficou repleto de pessoas com muito alto astral. Graças a Deus, o Campo Grande parece estar aprendendo a prestigiar uma boa feijoada. A gente já está alguns meses fazendo todo sábado e agora a cada três meses o Missa vai trazer uma celebridade para estar comemorando esse paladar novo do brasileiro que pegou pela feijoada. Música Você pode rever essa matéria ou acessar outras através do nosso site www.eventos.tv www.eventos.net E eu agradeço a sua visita. Música Festas e Eventos TV, você e todo mundo vê.